Para você dono de carro que busca uma oficina de confiança, acesse nossa plataforma Oficinas Online. O link segue aqui embaixo na descrição e o endereço está aí na sua tela para poder acessar. Quando os reparadores recomendam um veículo, suas justificativas são através da visão crítica profissional e a paixão que tem por carros, o que os leva a serem mais cautelosos. Quando não recomendam o carro, usam justificativas racionais, secas e muito técnicas, vindas da experiência diária com a reparação. Iremos mostrar tanto essa visão do reparador, representado pelo boné vermelho, como o ponto de vista de alguém que é dono do carro, representado pelo boné azul, no programa que você confere agora. Seja bem-vindo à avaliação do reparador. Para você que se liga na TV Oficina Brasil, estamos aqui na Vila Medeiros, na Automecânica FA, para poder falar com o Anderson, reparador e proprietário da oficina, vai dar dois pontos de vista, como dono de carro e como reparador desse modelo aqui, o Jetta 250 TSI com motor 1.4. Então, o motor aqui, analisando, hoje é um motor 1.4 turbo, está chegando no mercado, na verdade, chegando para a gente aí. Então, a gente não tem hoje um conhecimento aos fundos, mas a gente está tentando buscar mais informação, tudo, para a gente fazer a manutenção depois correta, para passar a segurança para o cliente. Eu vejo que o motor tem uma boa potência, o motor é pequeno, mas uma boa potência. Também, manutenção também, eu acredito que não tem uma manutenção ruim, de momento, assim, de fazer. Eu, na verdade, eu gosto do motor, ainda, no motor aspirado, né? Aquele que seja um 2.0, aspirado, que eu vejo que ainda a gente está tendo mais informação agora desses aqui, mas é um motor que ainda ajuda no dia a dia, né? Uma manutenção, rapidez, não tem muita demora, né? Para fazer a manutenção e peças, né? Para achar, localizar as peças aí, tem um pouco mais de facilidade. Esse ainda, talvez, ainda tenha um pouco de dificuldade. Pelo que a gente está vendo aqui, tem fácil acesso aqui, a parte de turbina, parte da sonda lambda, parte do coletor, bem visível, bem fácil de manutenção, né? Não é um carro que está deixando aí ruim, né? Atrapalhar a parte de manutenção rápida no carro. Hoje, ainda não tem fácil acesso. Hoje, a gente tem que buscar aí uma concessionária, entendeu? Pedir aí uma ajuda para o parceiro da concessionária, para ajudar aí no dia a dia, né? Na troca das peças. Não tem, às vezes, não a pronta entrega, tem que fazer uma encomenda de 3 a 5 dias para chegar aí no mercado, para a gente poder instalar. Volkswagen, na parte desse carro, ainda eu acho um pouco caro. O cliente reclama um pouquinho aí da parte dos valores. Alguns clientes que teve uma outra marca, que chegou hoje e comprou essa marca, Volkswagen, Jetta, ele sente um pouco o valor, meio alto, sente no bolso, entendeu? Então, ele acaba meio que ficando um pouco assim a desejar. Hoje, a gente está tendo aí um pouco mais, a gente tem um grupo, né? Que ajuda aí a gente, né? Até isso, até mais informação sobre manutenção, sobre peças, sobre tudo, né? Na verdade, né? E está se virando bem, está indo bem. Eu gosto da marca. Eu acho que é uma marca aí que é boa no mercado. Sempre fui fã da Volkswagen, né? Sempre gostei até de trabalhar, de manutenção, tudo na Volkswagen. Eu acho que é um carro, marca boa. Eu estou vendo que eles estão melhorando bastante, acompanhando, né? A outras montadoras também, né? Acompanhando e está indo bem. Eu acho que mudou bastante. Mesmo parte interna, parte externa do carro, tudo bem. Parte, assim, a gente fala, né? A frente, parte traseira do carro, bem moderna. Tem montadoras que a gente tem um pouco de dificuldade ainda em chegar nelas. Mesmo eles ajudarem a gente em algumas coisas aí, tem um pouco de dificuldade. Algumas. E outras não. Outras ainda está facilitando aí. Acho que eles estão abrindo com a mecânica também, né? Que eles também estavam com informação muito fechada para eles, né? Hoje eu recomendo ele comprar aí, sem nenhuma restrição. Porque também, hoje em dia, tem muita informação aí na parte de informática, né? Na parte do computador. A pessoa vai lá, mexe, já vem com uma informação. E ele vem só para mais para tirar uma dúvida com a gente, né? Se realmente vale a pena, não vale. O que acha do carro. Até para ele não sentir aí, manter uma decepção no futuro, né? Com o carro, né? Então, hoje eu avalio. Um carro aí que é bom, né? Recomendo. Um carro que está indo bem no mercado aí. De momento não tenho o que falar do carro. Tá tudo ok. Falando como dono de carro, primeiro eu queria pedir para você, né, Anderson, falar um pouco sobre o conforto do carro. O que você acha sobre o conforto? O que você está sentindo na condução do veículo? A gente já está há um tempo aqui dando uma volta para você poder sentir o carro, né? O carro é bom, tem um conforto bom, tá? Bem, parte de segurança, parte de conforto, por um carro bom. Eu estou sentindo assim que é um carro bem seguro, carro que tem um desempenho bom, bem tranquilo. A reação da suspensão, passar por uma rua com um pavimento um pouco mais irregular, o que você está sentindo? Boa, não está deixando nada a desejar nada, está tudo ok, está uma boa, bem na mão o carro mesmo. E gostoso, suspensão macia, não está deixando nada a desejar não. Então a dirigibilidade bacana, né? Bacana. Está sentindo a sensação de condução, uma condução agradável. Agradável, agradável, bem na mão o carro, bem gostoso. Legal, você já deu uma olhada no design externo do carro, né? Quando chegou na oficina. Sim. Agora você pode falar sobre o design interno? O design interno, gostei muito, né? Essa parte de painel, parte multimídia, aqui bem visível, parte do volante, tudo na mão, controle, tudo certinho. Parte de câmbio, bem fácil, freio de mão, com aquele sistema eletrônico, elétrico e tal, também ajuda bastante, entendeu? E a questão de acesso às informações aqui, é tudo muito visível, né? Muito visível. O painel com as informações simples, né? Bem simples, bem simples. Legal. Bem fácil aí de acessar. Legal. E o que você está achando do desempenho do carro? Então, vou mandar um pouquinho mais aqui, até pegar um pouquinho aqui, um pouco de estrada para a gente sentir. Mas a primeira impressão que dá é que o carro é bem rápido, o carro é bem rápido mesmo, a parte do câmbio, bem funcional mesmo, bem rápido, o carro tem uma arrancada forte. Legal, é a combinação entre motor e câmbio, uma combinação bacana, 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 bem legal. Legal, vamos dar mais uma volta então? Sim, vamos. E aí a gente complementa aí o que você vai achar do desempenho do carro, dando uma volta um pouco mais agressiva. Vamos pegar aqui um pouquinho de estrada aqui, que está bem fácil, está próximo, só para a gente sentir melhor o carro, até ver se o câmbio está funcionando correto com a parte do motor, para a gente sentir assim na estrada. Andando aqui na cidade, o carro é excelente. Está certo, agora pé na estrada, pisar no acelerador e vamos dar uma voltinha um pouco mais brusca aí com o carro. Com um pouco de segurança também, que está chovendo aí. Exatamente, um pouquinho de velocidade aliada à segurança não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Bom, agora que a gente já deu uma volta um pouco mais rápida, fala um pouquinho do desempenho, o que você achou da combinação desse casamento de câmbio, câmbio da SG com o motor. Bom, cara muito, muito bom. Esperto, o carro muito esperto. Carro que vai, não deixa a desejar ir em parte nenhuma. ultrapassar, subida, é um carro muito esperto, cara, que vai trazer bastante conforto aí, bastante tranquilidade aí para quem adquirir, né? Então é um carro excelente, cara. Nesse start-stop, quase que imperceptível, né? Quase, não percebe. Não se ouve barulho de carcaça, nada, 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 não ouve nada, cara. Um carro bem tranquilo aí, na parte de freio também, ó. Bem seguro. Muito bom, cara. Então, como reparador, dou uma nota 8. Qual o motivo hoje? O carro está chegando para nós aí, né? No mercado. Então a gente está ainda, um pouco de dificuldade em relação às peças, a troca rápida, precisa um pouco de uma ajuda aí da própria montadora, própria revenda das peças, tá? Então é uma nota 8, mas por momento, né? De repente isso aí pode vir a melhorar aí futuramente. Agora como dono do carro aí, daria uma nota 10, porque como que eu sou fã da Vox, certo? É um carro também que gostei muito, um carro que a gente consegue estar na mão, né? Carro gostoso de dirigir, andei com ele, gostoso. Um carro de, que a gente, no dia a dia, né? Um carro de conforto, carro família, carro esportivo, que uniu, né? Esse conjunto. Sobre esse modelo aqui, o Jetta, é um carro bom. Na mão, um carro que tem uma mecânica boa, uniu o conforto, uniu a parte de esportivo dele, tudo certinho. Um carro gostoso. Recomendo aí. Quem quiser comprar um carro aí, pode pegar aí, que é um carro excelente no mercado. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo e fique por dentro das principais avaliações e vídeos do nosso canal TV Oficina Brasil. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus